Quem derrotou a escuridão E me amou até o fim O rei da glória, o rei da glória Com sua voz sacode a terra Em sua presença não há palavras O rei da glória, o rei dos reis Jesus Maravilha sagrada Seu infinito amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Sua vida entregou Para me resgatar Para sempre eu canto O que fizeste a mim Quem traz a paz Para o meu caos E faz um órfão Um filho seu É o rei da glória É o rei da glória Quem é o rei Sobre as nações Sua justiça É como o sol O rei da glória O rei dos reis Jesus Maravilhosa graça Seu infinito amor Tomou o meu lugar A minha cruz A minha cruz levou Sua vida entregou Para me resgatar Para sempre eu canto O que fizeste a mim Vamos louvar juntos Amém? Falando que digno É o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro Que a morte venceu Digno é o Cordeiro Digno é o Cordeiro Que a morte venceu Digno é o Cordeiro De Deus Digno 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 Maravilhosa graça, Seu infinito amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Sua vida entregou Para me resgatar Pra sempre eu canto O que fizeste a mim Pra sempre eu canto Aleluia Oh glória a Deus, aleluia Podemos estar cantando da maravilhosa graça que o Senhor dispensou sobre nós Amém? Bem-vindos meus irmãos a essa noite do culto live da COAM Brasil Bem-vindos ao Ministério Brasileiro Eu te convido agora para estar conosco Continuando em adoração E com reverência Louvar ao Senhor nesse momento Amém? Vamos estar lendo Deuteronômio 28 E declarando a benção do Senhor sobre as nossas vidas Sobre a minha vida Sobre a tua vida Sobre a tua casa E sobre a tua família Deuteronômio 28 Diz Se vocês obedecerem Fielmente ao Senhor Ao seu Deus Vou repetir Se vocês obedecerem Fielmente Ao Senhor Ao seu Deus E seguirem cuidadosamente Todos os seus mandamentos Que hoje Lhes dou O Senhor O seu Deus Os colocará Muito acima De todas as nações da terra Todas essas bênçãos Virão sobre vocês E os acompanharão Se vocês obedecerem Ao Senhor Ao seu Deus Amém? Tem uma condicional aqui Se você Se eu Se você Obedecermos ao Senhor Fielmente Amém? Vamos estar convidando o Senhor Jesus Para estar nesse momento Esquadrinhando os nossos corações Porque Somente assim Nós podemos Nos transformar De glória em glória De transformar nossa mente Para estar cada vez Parecida a Jesus Não é? Se nós Não temos amor Uns para com os outros Nós não podemos dizer Que temos Jesus E que o Senhor Jesus Esteja agora Esquadrinhando A nossa mente O nosso coração E a medida que nós Permitamos Que ele faça a sua obra Que ele a faça de madeira Sobrenatural sobre as nossas vidas Amém? Vamos estar louvando ao Senhor Amém? Que o Senhor Te abençoe E faça brilhar Seu rosto em ti Que conceda sua graça e te dê a paz Amém, amém, amém Que o Senhor te abençoe e faça brilhar Seu rosto em ti que conceda sua graça e te dê a paz Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém 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 Que a bênção, que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos seus filhos Sua presença Te acompanhe por detrás Por diante Do teu lado E em ti É contigo, é por ti E de noite e de dia Sou entrada e saída E teu riso, e teu choro É contigo, é por ti 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 Amém 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 O Senhor é contigo, meu irmão Amém 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 De novo, vamos louvar Amém 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 Que o Senhor possa estar derramando as bênçãos Nesse momento Sobre a cabeça de cada um Como um bálsamo de giliagem O Senhor sabe de tudo aquilo Que necessitamos, amém O Senhor sabe Da aflição que muitos estão passando Nesse momento Mas Ele é aquele Que permite a aflição Mas Ele dá o livramento Ele fere E Ele sara a ferida Ele é o grande Eu sou O grande Eu xadai O todo poderoso O rei de Israel É aquele É aquele, meu irmão Que te tem Nas palmas das mãos Dele Amém E nós sabemos Dizemos que Nós queremos te alovar Porque o Senhor É digno Tu és maravilhoso Grandioso És Tu Grandioso És Tu Pai Amém Digno de honra Digno de honra E glória E glória Levantamos Nossas mãos Nossas mãos Não há outro Não há outro igual a Ti Vamos declarar Digno de honra E glória Levantamos Nossas mãos Para Te adorar Digno de honra E glória E glória Levantamos Nossas mãos Para Te adorar Pois grande És Tu Maravilhas Fazes Tu Não há outro Igual a Ti Não há outro Igual a Ti Pois grande És Tu Maravilhas Fazes Tu Não há outro Igual a Ti Não há outro Igual A Ti Não há outro Igual a Ti Senhor Quando eu lembro Senhor Das obras maravilhosas Que o Senhor Já tem feito Na minha vida E na vida Das pessoas A minha volta Pai A Tua palavra Não volta vazia Senhor Quando a declaramos Com fé Aleluia Aleluia O Senhor O Senhor O Senhor Transforma Senhor Corações O Senhor Indireita As veredas O Senhor Faz um caminho No deserto O Senhor É maravilhoso Nas nossas vidas Pai Queremos estar Nesse momento Senhor Nos derramando Nos seus pés Pai E Te Adorando Pai Espírito Em verdade Porque o Senhor É tudo Que temos Nesse momento O Senhor É a única certeza Que temos Nesse momento A certeza Que em Ti Nós somos Mais do que Vencedores Que em Ti Senhor Há livramento E salvação E em Ti Há misericórdia E graça Pai O Senhor É maravilhoso O Senhor É maravilhoso Aleluia Lindo 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 Ele é Glória Glória Eu te dou Jesus Jesus Canta irmão Lindo Lindo Ele é Glória Glória Eu te dou Jesus Jesus Te amamos Lindo Lindo Ele é Glória Glória Eu te dou Jesus Jesus Tome exaltado Lindo Lindo Ele é Glória Glória Eu te dou Jesus 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 Nome Santo Jesus Te adoramos Senhor Jesus Recebe Senhor Nossa Adoração Essa noite Nosso louvor Pai Que o Seu Nome Seja exaltado Senhor Essa noite Na palavra Que vai ser Ministrada Senhor Que ela Corte Senhor Como uma espada De dois gumes Nas nossas vidas Pai Senhor Te entregamos Nas Suas mãos O decorrer Desse culto O decorrer Da palavra E que a Tua Tua palavra Senhor Nos transforme Essa noite Amém Aleluia 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 Senhor Amém 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 Obrigado.